Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Que foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Estamos de volta. Eu e o Xaropinho. Dá o rei pra... Rapaziada, Xaropinho. Ah. Rapaziada, eu e o Xaropinho tava aqui. Matando na cabeça. O que nós poderíamos tentar fazer pra pessoas que têm pouco salto. Então nós decidimos de o quê? Fala pra rapaziada, Xaropinho. Abre umas caixinhas baratas, né? Um rende 50, de um dólar. Pô, se o cara ali bota cinquentinha, cinquentinha humilde. Tá humilde de cinquenta? Cinquenta é humilde, humilde. Não, então. Bota cinquentinha. Fica um gol de pombo. Com o código pombo. Vai ganhar 40% de bônus. Você vai ali com os cinquenta, vira quanto, Mike? Você que é bom de matemática aí? Nós vamos fazer a conta agora. Cinquenta... Mais... Quarenta... Quarenta por cento. Vai pra setentinha. Pronto, setentinha. Nós vamos abrir setenta dólar dessa industrial aí. Aí nós vamos ver quanto dá. Vê se vale a pena. Aí vocês vêem, né? Não vou, não vou. Aí fica vocês que decidem. Então vamos lá, né? Daqui, setentinha nela. É, setentinha. Olha, vamos lá. Olha, olha a gente. Caralho, deu cinquenta dolinho humilde. Não, aí é sério. Olha isso aqui. Se vir um 10, você já recupera. Cadê a fé correndo pau, cara? E depois o 10, você cai, minha louca. Pô, fala pra você. O cara tem que ser doido pra jogar com uns grandes skins aqui que não dá na vida. É. Mas a caixa, a caixa que você... Vamos ver, né? Vamos ver, setentinha. Eu vou começar já bem. Eu vou começar com 10. Seisinha, seisinha. Seisinha dela. Tem as vezes que entraram aí pra cima, mas a gente tem que olhar lá embaixo, né? E lá embaixo deve ter só arrepia baratinha. Essa arrepia não. Acho que é sim, que essa daí é... Ixi. Opa. Não, mais bonita que essa daí, é mais barata. Não é não. Você tá doido. Só o rap terou, o rap terou. O rap terou aí, profite na caixa. É, o cara do rap, profite. Olha isso. Diga. Vou botar aí... 3, 3. 3 é o número da sorte, né? 3 humilde? Aham, 3 humilde. 3 humilde. Não, eu só quero que vinha um ano. Aquela faz que você venha ali de setentinha. Só uma só. Isso nunca valeu nada. Isso não é sem valer. A 12 dela valeu. Não é que podia vir a 12 dela. É só 2, gente. Essa dali. Tá valendo nada, né? Diga. Não é só ver. É eu. Já fui o número da sorte, o número do sorte. Olha essa foto aí, bonita. Barata. Vai ser uma. Uma. A minha agora. Minha Quaz-7. Lenta. Lenta, quase parando. É a Candy Apple. E aí rapaz Opa, tava aqui apagado Ah, RIE Nossa, tá mais desgastado O cara no chão, esfregado assim, ó No asfalto quente aí Que calor Já vai ter mais pintura Não, que você tá doido Eu vou te encerrar É lenta, é deslenta De novo e aí Oi não é boa tarde rápida e foi uma cor do mundo né da bolada do final e aí agora melhor nada Bota 10 lenta, 10 lenta. É verdade, é de 10 lenta para mais. Se quiser todos os tiros aqui, talvez aumente a chance de você pegar alguma coisa chata. O bônus do código pombo, a pessoa consegue ter um pacote, se ela quiser, só pegar aqui. Olha aí, olha aí. Olha aí, peraí. É. Negra deve ter 10 em 10. Fala igual. Depois vai mais em 1. Agora. Vamos. Ó, tem aqui uma só. Aí, ó. Deu bom. Deu bom. Ó a 12 ali. Ó. Ué, ué. Não, não. Fala. Não, não. Fala. Ah, não. É a 12 verde, né? A verminha não. Não, depois dessa, uma vez até 3 lenta. Figa? Rapaz. Descobrou o esquema. Tá vendo, rapaziada? Tem que mostrar isso que é uma coisa que os caras fundeu o tiro. Só para ser o bom. Não. Nossa, tem que ter que ver algumas coisas. Não, não. Botão aí, botão. O quê? X lenta. Ô. Eu não vi que eu tô passando ainda. Agora eu vi. Passou o voto vermelho agora. Não, eu acho que era da outra arma, né? Não, era dela mesmo. Tô passando. Deixa eu ver se maria. Tá tudo lenta. Bora passar por 10 tiros e ir embora. Você dá 60 dão? Que bom. Opa, aí. A gente não sai no profito, hein? Eu acho que tá bem, hein? Depois dessa daí, eu acho que sai no profito aqui. O problema não é a caixa não, pessoal. Eu acho que tá do cara assim. Então vai 4 de novo. Vai 4 de novo. Vai 4 de novo. São 3 de novo. Quero ver no rins! Olha a outra 2. Olha a outra 2. Olha a duas ainda. Não sei não. Duas ainda. Ai, ó. Ai, ó. É, aí. Fala a ver. Fazer! Vamos lá. Aqui. Pode gastar tudo nesse estiro de dei? Pois bora. Vai tudo de daí. tem que trovar pelo menos não faz de sério tem umas verdinhas assim e às vezes dá bom Opa aí ó 1, 2, 3, fala quer dizer, é oito antes de outro é, aí ó, fala da minha carro tá dando bom, hein até rápido agora opa é tá dando mais ou menos tá dando bom tá dando bom tá dando bom tá dando mais ou menos tá dando bom vixi agora acho que deu ruim bota rápido aí uma vez não, não eu acho que vai ser no profite só que tá aqui eu também acho uns 50 acho que não é para uns 80 80 o bicho é bom de cá o bicho é pra dar chute aí mas ninguém 70 é aí pô tô falando rapaz é 80 eita volta 2 volta 2 volta 2 aí a 4 nossa é esse aqui vamos bora é bora 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 rapaziada é agora é agora olha na verdade é na verdade é agora nunca quanto você acha que deu? acho que 80 e deu 62 62 e 80 vamos ver quem aceita 50 mas 40% de pontos rapaziada fala aí no fala aí embaixo ó parra quanto que você acha que deu ou se vocês acerta melhor que eu os caras ficaram pra dar palpite meu amigo olha o marido entre os últimos vídeos aí viu oitentinha né é eita acertou miserável 85 caraca o cara começou com 50 x 85 eu com 50 usou o código pombo eu com 70 com 70 oitentinha conseguiu fazer virar 85 naquela caixinha nossa essa caixinha foi boa tá é rapaziada não tá com muito vale a pena a gente tá começando ali sentando um lugarzinho no sol aí dá bom hein mas é isso rapaziada tamo junto até a próxima da chava rapaziada valeu valeu falou nós tamo junto fui tchau